o que já era se ele tiver com os caras aí de boa se não tiver aqui quem já era era eu também que estou quebrado assim o 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